Ah, sim, você está no canal do sentido contrário, apesar de que a dona deste canal está com cabelo curto, cabelo curto, cabelo cacheado e ainda brincando. Mas sim, você está aqui no nosso canal, no canal do sentido contrário, eu sou a Lali Oliveira e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês tudo e mais um pouco sobre a nova linha da Inoar, a Cachos Online. Na verdade eu vou falar mais especificamente sobre o gel para pentear, contar tudo o que eu achei sobre ele, por que este produtinho se tornou um best da minha vida, tá? Então se você está curioso pra saber mais sobre este produto, sobre este gel maravilhoso, continue assistindo a este vídeo. Eu vou confessar de cara que gelatina, gel e etc não é um produto que eu ame, assim, também não é um produto que eu tenha conseguido, aprender a usar logo. Por exemplo, eu comprei o primeiro gel, que até está aqui, da Sala Online, para Day After, um gel líquido, há cerca de um ano e pouquinho atrás. E eu não consegui usar este gel, não consegui, não entendia o funcionamento dele, não entendia pra que ele servia, ficou assim, tipo, guardado, até eu começar a fazer o low pool, que foi daí que ele começou a ter uma serventia e ter uma inteligência básica pra mim. Entender que ele funcionava bem misturado a outros produtos e que no dia seguinte, ao dia de você ter um lado cabelo, pra você não ter trabalho era só você passar esse trocinho e o cabelo revitalizava e ficava bom. Essas coisas passaram a fazer parte da minha vida. Ah, e por influência, eu comprei o gel mix para misturinhas, né, a gelatina vai ter cá. Acho que esse potão aqui, meio inútil, porque vem 500 gramas e é muito difícil de conseguir dar conta disso aqui e basicamente você tem que misturar ele com creme pra você conseguir, é, da definição e, assim, volume, teoricamente. Como vocês sabem, eu tava com cabelo maior e com cabelo maior ele tava com mais partes, é, como eu vou dizer, em texturas, com multi-texturas. E depois de cortar, óbvio, ele ficou mais cheio porque a parte que tava mais lisa, que tinha chapinha, que tinha ainda os efeitos do alisamento térmico e do alisamento químico, foram embora. Então, teoricamente, compara isso com o alisamento ainda. Eu fiz essas daqui, que assim, que é com alisamento químico e cá, que já tá aqui em cima, basicamente, tem uns quatro dedos de natural, porque tem quase uns quatro meses que eu não aliso. E aí eu ficava usando aquele produto e nada chegava ao resultado que eu consigo com essa gelatina. Eu vi, assim, eu fui umas duas vezes no shopping, vi o produto, vi a linha, achei interessante, mas não me toquei. E aí, um belo dia, por acaso, tava de bobeira, resolvi que eu ia comprar pra testar e foi uma coisa muito boa que eu fiz. Paguei R$14,90 nessa embalagem com 300ml. Ele é indicado pra todos os tipos de cobertura e pra quem faz low pull e low pull. Não é testado em animais, tá? E aqui embaixo eles avisam que é sem petrolato, silicone insolúvel e ajuda a dar um cabelo leve, sem dar efeito umidificado, o que é, pra mim, muito importante. Eu não gosto de umidificador, não gosto de efeito de umidificador, porque eu acho que fica meio estranho a depender, ficar com cara que se fez permanente afro, não gosto. E esse gel ainda é interessante porque ele tem manteiga de carité, óleo de abacate, óleo de argã, óleo de ojum e biotina. Ou seja, pra quem tem cabelo crespo, cabelo cacheado, que geralmente tem umas partes que é bem ressecado, bem difícil de penetrar produto, isso aqui é maravilhoso. porque ele vai deixar seu cabelo com um aspecto bonito, ele vai dar uma pequena ajudada até pra fazer uma coisa de nutrição, por exemplo, mas não vai deixar o cabelo pesado. E isso é bem louco. Aí você pega esse produto, coloca no palmo da mão e sobe aquele cheiro maravilhoso, aquele perfume incrível, como não amar. Gente, esse gel, essa gelatina, tem um aroma muito gostoso, sério, ele me lembra um shampoo que eu tinha quando era criança, tinha um pozinho que vinha no formato de baleia, que eu amava. Veio minha memória fatiga pro perfuniar. E era, assim, incrível. Ele tem um cheiro muito bom, uma textura muito gostosa. Não é grudenta, mas também não é muito líquida, tipo essa daqui. E, assim, eu lavo meu cabelo num dia, finalizo com qualquer creme, às vezes eu nem finalizo com a maionese dos cachos, que eu vou fazer resenha em vídeo, mas eu tenho resenha em texto e que define muito o meu cabelo, melhora essa coisa das partes que estão sem texturização. Mas eu passo isso aqui pelo cabelo, não preciso pentear nem nada, só fricciono e ele já define, ele já faz umas ondinhas, ele já dá movimento ao cabelo. E isso é incrível, porque eu tenho muitas partes ainda de cabelo liso. E meu cabelo fica definido, sem ficar pesado, sem ficar com aspecto de oleoso, sem ficar com aspecto de entupido, de creme, sem eu ter trabalho pra enxergar, quando eu vou lavar, eu fico horas, nem preciso passar duas, três vezes de shampoo pra retirar, porque o resíduo do produto tá ali. Não, ele é super leve, super gostoso, super tranquilo de você usar. E, assim, a Inoar aconselha que você use tanto com os cabelos molhados, né, assim que você terminar de lavar, quanto com o cabelo seco. Eu já utilizei com o cabelo molhado, e, assim, pra mim que estou com muitas partes lisas, e que essa parte que vocês estão vendo aqui com ondinhas não é, é só, é, gente, é sério. Essa parte que vocês estão vendo, assim, com ondinhas, isso aqui é falso, isso aqui foi feito com creme, porque isso aqui está liso, 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 isso é liso, de crespa, só isso aqui, aqui é liso. Essas ondinhas, assim, essas ondulações, esses semicaixos, foram criados e ativados com o uso deste gel. Sim, foram ativados com o gel. O gel, eu fui passando, mecha por mecha, inovei, e aí depois eu já consegui, ele penetrou, eu consegui meio que desembaraçar os fios com os dedos ou com pente de dente lá, e já fui, assim, e revitalizei, eu lavei o cabelo na quinta, eu estou gravando esse vídeo hoje em um domingo. Então, muitos dias. Então, assim, ele é muito bom, ele define muito. Vale a pena comprar? Vale, vale muito a pena. E agora eu estou super louca para testar os outros produtos dessa linha, fora esse gel aqui, eles têm um creme para pentear, eu acho que eles também têm um creme e multifunções para quem faz no pool, então dá para você usar como pré-pull, como o co-wash, como creme, enfim, é um tipo de make multifuncional lá e é masterol. Também tem um preço muito acessível, eles também têm uma máscara para o cabelo, uma máscara de tratamento que eu não sei qual etapa ela é, e acho que tem mais algum outro produto que eu também não lembro. mas todos eles com o preço bem acessível não passam da casa dos 20 reais, acho que o máximo 22. E olha o que eu comprei na Belsalvador, que é cara. Enfim, eu gostei, gostei. Se fosse para eu indicar um dos três, qual eu indicaria? Você precisa de um produto para usar no dia que você vai finalizar o cabelo e para você usar no dia seguinte? Olha, compra esse daqui que ele vai ser super útil. muito mais útil do que os outros dois, porque deixam o cabelo assim muito molhado e não definem tanto quanto esse daqui, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Se você gostou, se você já conhece essa linha Cachos Online da Inoar, comenta aqui embaixo para mim, me conta qual produto você usa para definir, me conta como está o seu cabelo, se você faz no pulo ou pulo, se você está em transição, me conta tudo, tá? que eu quero saber, tá bom? Não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e eu vou estar aqui. Pelo menos duas vezes na semana tem vídeo novo te esperando, tá? Beijos e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend